Saudações povo, eu sou o Mr. Bonny e eu tô passando aqui só pra dar alguns avisos antes do filme começar. Como vocês podem ver no player do vídeo, o filme tá bem longo, então vocês devem saber o trabalho que deu pra juntar tudo isso. Nós estamos perto do lançamento de Alma Perdida, então eu quero ver força total no apoio de vocês nesse filme. Sério, é muito importante o like e a inscrição de cada um de vocês. Eu sei que muita gente esquece de clicar, então é sempre bom avisar. Ah, e se você gosta dos vídeos aqui do canal, por favor me apoia dentro do Fortnite. Esse é o maior apoio que vocês podem me dar pelos vídeos que eu faço. É rápido, fácil e me ajuda a continuar produzindo aqui pro canal. Aliás, sempre que alguém manda algum print comprando algum item com meu código em alguma rede social, eu tento comentar, dar um like ou até mesmo retweetar as postagens de vocês. É uma ótima forma de vocês interagirem comigo. Por último, mas não menos importante, dê uma passada nas lojas parceiras do canal, Raiz Shop e Fortnite Shop. Se você usar os meus cupons nesse site, dá pra economizar uma grana danada e tem muita coisa legal pra vocês verem. Agora pega a pipoca, pega o refrigerante, porque esse filme tá bem longo e cheio de conteúdo. Tamo junto e bom filme. Entrando em contato com a dimensão D-125, relatório de desenvolvimento no último período. Opa, Jeffy. Tá tudo certo por aqui. Só me dá mais alguns dias. Cada dia entra uma coisa mais estranha que a outra. Senhor Jefferson, você deve estar ciente do valor que estamos apostando nisso. Estamos desenvolvendo essa tecnologia há mais de 17 anos. O nosso chefe anseia pelo sucesso acima de tudo. Se não for feito rápido, isso pode tomar proporções catastróficas. Os nossos alvos residem na sua realidade. É, eu sei. Queria eu ser uma máquina como você. Paciência é uma virtude. Agora diz aí. Quem são esses caras que vocês estão atrás? Ora, ora. Parece que você é tão burro quanto o nosso alvo. Vira essa boca de lata velha pra lá, robozinho. Eu tô te fazendo um favor, cacete. Você deve saber que o nosso chefe está atrás de vingança. Seus dois melhores aliados foram eliminados por duas pessoas que estão em sua realidade neste momento. Já explicamos como funcionam as coisas em nossa realidade. É oito ou oitenta. Tiro, forrada e bomba. Aqui não tem ninguém bonzinho. Essas duas antas em forma de ser humano criaram uma catástrofe temporal. Mexeram com quem não devia. O universo inteiro está um caos por conta de suas lastimáveis ideias. Digamos que o chefe e eu planejamos fazer uma pequena visita para nossos queridos amigos. E ver como as coisas estão depois de 18 anos. Tá, ok. Mas lembra do que eu te falei, hein? Eu não carrego essa culpa. Só preciso dessa grana. Pedimos que você se apresse. Apesar de ele não falar, posso pressentir que a cada minuto que passa, o chefe anseia por mais sangue de seus inimigos. Dezoito anos se passaram. Você já deve ter ouvido alguém falar que algumas amizades são pra sempre. Eu não vou negar. Isso é verdade. Mesmo que às vezes a gente tenha que se afastar um pouco. Hoje em dia com um zap zap e YouTube fica tudo mais fácil. Você já deve conhecer o Clebinho. Um dos maiores elotinhos de todos os tempos. Ele só pede pro Cavaleiro Negro, que por sinal, é praticamente a mesma pessoa que ele. Hoje, Clebinho decide seguir o mesmo caminho de seu amigo com a armadura. Ele quer buscar um sentido nessa vida. Um motivo pra continuar vivendo e roubando os itens dos outros. Fora o fato de que tá frio pra cacete e ninguém aguenta mais morar nessa casa. A não ser esses dois. Quase eu me esqueço das duas pessoas que tornaram tudo isso possível. João Henrique e sua namorada estão cientes da jornada que Clebinho vai fazer a partir de agora. Os dois melhores amigos do ladrão pretendem continuar aposentados em sua pequena casa. Eles têm até uma filha. Ô, narrador. Oi. Com licença, você pode me dar um minutinho? Claro. É que você não precisa me apresentar, eu posso me apresentar sozinha. Nossa, tá bom. Foi mal. Como eu ia dizendo, meu nome é Joana. Sim, Joana. Diferente de todo mundo que vive por aqui, eu não quero apontar uma arma pra cada pessoa que eu encontro. Não vejo graça em ficar construindo o hotel cinco estrelas a cada barulho que eu escuto. Eu vou à escola, por mais que eu odeie. Todo mundo lá só pensa em lute, batalha e aventura. Eu apenas sobrevivo. Eu jogo basquete. E meu sonho é ter uma vida normal no meio do bando de retardado. Alguns falam que eu sou dramática e só quero atenção. Mas sabe, hoje é a prova viva de como a minha vida é uma bosta. Hoje eu faço 18 anos. Você pode achar incrível, mas os meus pais são tão estúpidos que nem lembram disso. A única pessoa sensata da vizinhança tá indo embora hoje. Sei lá que merda ele vai fazer. Só sei que vai fazer falta. Sabe, cada dia que passa, eu sinto que eu não sou daqui. Sinto que nasci no lugar errado. Minha arma é a bola. Meu loot é a minha exclusividade. Eu sou diferente. E eu vou fazer de tudo pra mudar essa vida. Posso falar agora? Você me interrompeu. Eu sei, é que o filme tem que continuar. Tá, tá, fala logo. Então chegou a hora. Clebinho garante a seus amigos que se precisarem é só chamar. Apesar de quase tudo estar pacífico agora, pode ser que precisem de ajuda. Eu diria que isso não é um adeus. E sim um até logo. Será que o Clebinho vai encontrar o Cavaleiro Negro por aí? E o que será que a Joana vai fazer a partir de agora? Eu só sei de uma coisa. Quando se trata do Clebinho e da Joana, sabemos que vai ser uma aventura cheia de loot, drama e ação. Uma distribuição Mr. Bonnie Productions. Versão brasileira Otaku nem é gente. Eu já disse que ele é retardado? Nesses 18 anos que passaram, muita coisa mudou no mundo de Fortnite. Uma nevasca enorme invadia um enorme território do mundo. Tornando tudo um pouco mais escasso e mais difícil de lutear. Mas nada parava Clebinho. Ele conseguia farejar esses itens de longe. Dentre essas coisas novas, a favorita de Clebinho eram as tirolesas. Ele usava elas para chegar em lugares mais rápido. Era só pular e então... É, eu acho que bugou. Imagina só como essas tirolesas facilitaram a vida do Clebinho. Assim ele pode lutear mais rápido. Pelo menos é o que ele pretendia fazer. Olha o tamanho da mochila desse filho da puta. O único problema é que a nevasca tomou conta de tudo. Os lugares são praticamente irreconhecíveis. Mas se você aí tá achando que o Clebinho é pouca bosta. E fica apenas roubando armas e itens de cura. O desgraçado conseguiu encontrar um lugar que tinham aviões. E é claro que ele não ia deixar isso passar em branco. Eu não tava brincando na hora que eu falei que ele é retardado. Ele ainda não é muito bom em pilotar aviões. Mas nessa queda ele acabou encontrando um lugar estranho. Com pequenos telhados e lajes em cima de um rio de gelo. Parecia ser uma loja soterrada pela neve. Às vezes Clebinho dava sorte de encontrar um lugar assim abandonado. Mas a sorte estava prestes a ir embora. Esse lugar era uma antiga loja que foi completamente congelado. Mas uma prova viva de que o loot no mundo está acabando. Clebinho conseguia ver o loot, mas não conseguia pegá-lo. Foi então que Clebinho percebeu que essa cidade era nada mais nada menos que bossa e gorduroso. Imagina o quanto o loot foi congelado embaixo desse lago. Foda-se. Apesar da decepção, Clebinho não perde tempo. Se ele não pode lootear aqui, ele vai pra outro lugar. Acreditem ou não, nos últimos anos não foi só o mundo que mudou. Algumas atitudes de Clebinho também mudaram drasticamente. Pelo menos 20% de todos os escudos que o Clebinho rouba ele consegue doar pra caridade. Eles ficam muito felizes com isso. E no seu tempo livre, Clebinho vai até a Via do Varejo. A cidade que ele costumava assaltar. Mas ele só frequentava o bar mesmo. Lá Clebinho era bem reconhecido por todos. Ainda mais por causa de seus feitos junto com o João Henrique. Clebinho sempre pedia a mesma coisa. Nada que deixasse muito bêbado, porque ele precisava continuar roubando depois. Aí, mano. Você ficou sabendo? O loot do mundo tá desaparecendo, cara. Finalmente. Eu não ligo pra loot, calalho. Eu só quero o flango. Sem o loot não vai ter mais Zé Lutinho. Ninguém mais vai roubar nossas coisas, cara. Não ligo, não tenho nada mesmo. Zé Lutinho é o calalho. Tem que se fuder e acabou. Clebinho nem espera a bebida ficar pronta e já vai embora. Se ele ficasse ali, provavelmente ia explodir a cara desses dois babacas. Mas o que mais assustava Clebinho é que eles estavam certos. O loot no mundo já está acabando. Outros Zé Lutinhos passaram por todos os lugares. Caralho, que arma bonita. Quando foi que o Clebinho roubou isso que eu não vi? Quando o Clebinho sai da casa completamente lootada, ele se depara com algo terrível. Alguém com certeza planejou uma armadilha. Ele dá uma boa olhada pra ver se não tem ninguém por perto. Se alguém montou isso, é hora de descobrir quem foi. E então no fim da trilha de loot, Clebinho encontra algo incrível. O que será isso? Com certeza alguma coisa de extremo valor. Deixa eu adivinhar, vocês esqueceram meu almoço de novo. Quando é que vocês vão parar de ser uns viciados em televisão? Eu nem sei porque eu ainda tento falar com vocês. Tô indo pra escola. Bom dia. A minha vida social é bem movimentada. Eu tenho um amigo. Sim, um amigo. O Jorginho é o único que tem pelo menos 10 neurônios nessa sociedade maluca. Minha sala é a típica pior sala da escola. Tem os dois idiotas do fundão, os que sobrevivem, os figurantes e a Patricinha responsável por vários banhos demorados dos moleques. Vocês devem imaginar como eu sou vista pelo povão. Cadê João Henrique? Fala pro seu pai. Vai, mas para o próximo episódio, porra. Todo dia é a mesma coisa. Acordar com as duas batatas em forma de humano, fazendo merda. Aturar os imbecis da escola e questionar por que eu nasci nesse mundo. Meu Deus, que foi que eu fiz pra merecer isso? Porra, Joana. Já vai começar a chorar de novo, velho? Que foi? Eu não tava chorando. Tava só fingindo que tava, sabe, vomitando, né? Bah, a comida da cantina nem é tão ruim assim. Vai, vem comigo. Vamos jogar um bolão. Você tá muito exaltada hoje. Será que pelo menos ele lembrou? Agora fecha o olho que eu preparei um negócio. Ok. Ai, meu Deus, ele lembrou. Ué? Mas cadê? Tava aqui, eu juro. Tá bom, Jorginho. Não precisa fingir que se importa. Você é outro que não tá nem aí pra mim. Só quer zoar com a minha cara. Não, não é isso. Eu juro que eu trouxe algo. Quem será que... Ei. Aí, vacilão. Essa pipoca e esse refrigerante não é de vocês, não. Tá querendo, é? Então vem pegar, negão. Escuta aqui, eu playboyzinho de merda. Eu não tenho medo de você por ficar do lado de duas garotinhas, não. Tu sabe que isso é sacanagem. Olha só o que tu fez com ela, porra. Ei, Jorginho. Fica suça. Esses dois aí merecem umas migalhas. Vamos dar o fora. Ei, filhotinha de herói. Tu não acha que vai embora e chamar seu Zé Lutinho pra te ajudar, né? Passa essa bola aí que eu quero jogar. Ah, é essa bola aqui que você quer? Passa logo essa desgraça de bola que parece com a tua cabeça. Vem pegar. Boa sorte na próxima, otários. Sabe, eu só queria que as pessoas não exigissem que eu fosse como meus pais só porque eu sou filha deles. Eu sei que eles são super famosos e olham pra eles como heróis, mas... Eu vivo com eles. Só eu sei como eles são de verdade. Como eles são inúteis, irresponsáveis e não demonstram um único afeto pela filha. Eu acho que no fundo, eles só querem que eu seja uma deles. Ah, moleque, vulcão do Fortnite! O que vocês estão fazendo aí? Tá brincando que vocês não viram baladão, mano? Tá rolando um puta festão. Só as mulherada gatinha. Os hamburguinhos da hora. Só bagulho do bom. Você tá louro, cuzão. Ah, cubo gigante. Vulcão, vulcão da metucosita. Você tá pensando mesmo que eu... Que a gente pode comemorar seu aniversário como adolescentes normais? Exato. 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 Mano, eu nem acredito que isso tá acontecendo Só vamos, Jorginho Levanta a mão pro alto aí, caralho É o João Henrique mesmo? Caralho, é ele mesmo João Henrique, me dá um autógrafo, meu filho Cadê a segunda temporada? Cadê o Feb 1, João Henrique? Eu não acredito que até no momento do que era pra ser meu Vocês conseguem estragar tudo Por que não vão viver suas aventuras incríveis que todo mundo comenta? Cadê o heroísmo que todo mundo fala sobre vocês? Vocês são heróis deles Mas pra mim são dois vilões estúpidos que não fazem nada Além de cair numa porrada de clickbait escroto Hein, Joana? Isso não pode estar certo Tem algo errado nesses dois Eu não aguento mais Eu vou descobrir que segredos eles ficam guardando das pessoas Aquele baú, na verdade, deve estar lá dentro Cadê a picareta da minha mãe? Aqui Ok Vamos lá Eu consigo Não Não pode ser O que é isso? Não pode ser Não pode ser Não é possível Chefe, eu sei que a sua paciência está curta E os loots te deixam maluco Vou tentar acelerar o Jefferson Agora sim Alô, chefe, tá tudo dando certo aqui Jefferson, não tente nos fazer de trouxa Eu ouvi você dando um tiro Você sabe que estamos sem tempo Eu sei, eu sei, é que a Magna tá com defeito Eu só tô entrando em contato com dimensão bizarra Eu tô matando tanto monstro que tô me sentindo no Monster Hunter Verifique as fendas dimensionais Verifique as fendas dimensionais, muitas são necessárias para o resultado final É, eu sei, vou ter que sair lá fora de novo Relaxa, eu cuido disso Ficamos no aguardo Não esqueça que estamos sem tempo Droga, eu nem sei exatamente pra quem eu tô trabalhando E agora eu vou ter que sair pra buscar fendas O que será que esses malucos tão tramando? Clebinho encontrou algo que nunca tinha visto antes Uma enorme construção portátil E quando Clebinho entrou nela Se deparou com algo curioso Parecia uma espécie de arena Clebinho então segue sua curiosidade e decide ir mais fundo A resposta para o desaparecimento do loot deve estar aqui dentro Ao chegar lá embaixo, Clebinho se surpreende Existem pessoas ali dentro E elas estavam traficando loot? O que será que tá acontecendo aqui dentro? Clebinho decide se virar e ir embora Com certeza esse lugar é perigo Eita porra! Ora, ora, ora Veja só se não temos o famoso celotinho Sempre foi um sonho para nós Receber alguém tão famoso em nosso coliseu Esperamos décadas por esse momento Venha comigo, vou te apresentar sua nova rotina Coliseu? Rotina? O que será que ele quer dizer com isso? Clebinho não ia deixar isso passar em branco Ele saca sua pistola E desafia o inimigo misterioso Olha pra trás, otário! Pensando bem, é melhor não arranjar encrenca Você só sai daqui quando eu determinar uma missão boa pra você lá fora Você será uma ótima ferramenta para nós Agora tirarei tudo que você tem que possa nos ameaçar Maluco? Isso aí é loot pro ano inteiro Eu que não vou limpar essa bagunça Chame a um caminhão E vocês aí, levem um por um lá pra cima Bom dia, Zé Lutinho Você acordou? Relaxa, você não morreu Eu apenas te desmaterializei para tirar todo o seu loot Você deve estar se perguntando onde é que você está Por isso te dou as boas vindas ao coliseu do loot Aqui acontecem as lutas mais sangrentas de todas Lembra daquele item que você achou? Deveria ser considerado sortudo Apenas os ladrões mais renunciosos encontram esse item E então quando entram em nossa arena São teletransportados para longe Você está bem longe da ilha que você conhece Mas isso não importa Porque você não vai voltar a vê-la Todos os anos, Zé Lutinhos de todas as realidades Se juntam aqui para disputar o cargo de maior Zé Lutinho do universo Fazemos batalhas de um contra um Armas brancas valem um ponto Armas verdes valem dois pontos E se você não for reprovado em matemática Você deve saber quanto vai nas outras armas De acordo com a pontuação dos participantes Nós criamos esquadrões para fazer golpes criminais em todo o mundo Esse é o seu quarto Você vai ser chamado quando sua batalha começar Espero que goste Guardamos o melhor quarto para você Esse barraco é o melhor quarto? Tá de brincadeira Depois de tudo que Clebinho passou Seu destino era ficar trabalhando para um coliseu? Esse lugar tem cheiro de otaku? E Clebinho não tem nenhuma arma para se defender Clebinho precisa sair dali o mais rápido possível Estamos na reta final de mais uma batalha insana O biscoito parece estar dando o melhor de si para juntar os pontos na esperança de não ser devorado pelo Lupino Temos um vencedor Que partida meus amigos Mas agora a luta que todos aqui sempre sonham em assistir De um lado um ser capaz de se teletransportar tranquilamente Do outro lado o incrível O famoso E nada pidoso O maior zeludinho de todos os tempos Com vocês Clebinho No meio de uma plateia imensa Clebinho começa a observar e pensar em uma forma de fugir dali O problema é que eles tinham snipers patrulhando E também tinham cercas elétricas nas saídas Quem é esse aí? O Cordovildo? Cordovildo? Que? Quem disse isso? Relaxa Eu sou o narrador Você não consegue me enxergar Ah tá Senhoras e senhores Eu sou o Dark Warper O maior zeludinho do submundo Tem uma peculiaridade chamada teletransporte Com esse super poder fica muito difícil de me acertar Mas eu tenho que tomar cuidado Se eu me teletransportar demais Começo a me desmaterializar Então começa a batalha Clebinho não perde tempo e pega uma pistola branca Ele já tem um ponto É quase impossível acertar o Dark Warper Mas mesmo assim Clebinho não desiste Enquanto o Dark Warper usa seus poderes para pegar os luts mais rápido Clebinho vai na moda antiga construindo e se defendendo Então esse é o melhor zeludinho? É bom saber que vou te derrotar tão fácil Clebinho precisa arrumar um jeito de vencer Não dá pra matar ele apenas com tiros Então Clebinho percebeu uma coisa Dark Warper usava seus poderes apenas pra duas coisas Pegar armas douradas rapidamente E fugir de suas balas Então Clebinho teve uma ideia genial Ele procura por uma arma com uma grande cadência E um grande número de munições Então ele começa a meter bala no Dark Warper Com a intenção de fazer o poder dele acabar por completo Ai 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 caralho Droga esse filho da mãe conseguiu esgotar o poder inteiro Tenho que fazer alguma coisa O que é isso fazendo? Não Ele procurou por uma arma dourada Tenho que resistir Maldito zeludinho Maldito zeludinho Agora deixe-me apresentar sua equipe Jennifer e Gonzalez Sim, o Gonzalez é boliviano Eles são especialistas em missões furtivas Agora com licença Cheguem até aqui para ouvir o plano O alvo de vocês é um lugar um tanto quanto memorável O templo de tomates Nossos maiores estudantes foram enviados E foi relatado que lá tem uma fenda dimensional Um artefato com poder dimensional incrível Que podem ser usados para coisas além de nosso conhecimento Você deve conhecer esses itens muito bem Não é mesmo Clebinho? Já fazem alguns dias que eu fugi da casa dos meus pais Esses poucos dias foram o suficiente para lotar a nossa ilha de neve Minha dieta ultimamente tem sido maçãs que eu encontro na rua E uns restos de comida que deixam por aqui Fugi tão despreparada que eu não trouxe roupa E sou obrigada a resistir às tempestades de regata Mas nem isso é tão ruim quanto viver com aqueles dois Eu sei o meu lugar nesse mundo E eu vou lutar por isso Eu sei que não vou me arrepender E como eu esperava Ninguém veio atrás de mim Não sei se é o lugar oculto Porque ninguém gosta de mim Ou porque eu estou fedendo a lixo Só sei que... Que merda foi essa? Jorginho? Meu Deus, Joana Tu está fedendo a chorume Eu estou sentindo essa merda daqui, mano Cara, como você chegou aqui? Por que me procurou? Você trouxe alguém? Ai, meu Deus Me disse que você não trouxe os meus pais E não vai contar onde eu estou Eu não suportaria a pressão Meu Deus, Joana Será que você consegue ficar quieta por um minuto? Eu só vim te ajudar Quê? Como assim? Joana, você sempre colocou seu draminha adolescente na frente de tudo Para de achar que os outros não gostam de você Eu estou com você, cara Mesmo se for para fugir de todo mundo E comer lixo E ficar fedendo Ah, meu Deus, Jorginho Eu não acredito nisso Você é sensacional A gente vai jogar basquete ali do lado Vamos jogar bola de neve Andar de carrinho de compra Ai Ok, Joana Ok, ok Mas seja sincero comigo Você pegou algo que não te pertence Eu não sei do que você está falando Ah, meu Deus Não precisa ficar mentindo para mim, Joana Eu fui na casa dos seus pais Eu vi que você pegou a picareta da sua mãe E várias coisas do baú dos seus pais Eu só queria saber o que eles escondiam E o que você descobriu até agora? Para ser sincera, nada Mas eu encontrei uma parada muito sinistra Ainda estou tentando entender o que é aquilo A gente pode tentar descobrir isso juntos, então Certo Eu não sei o que é Mas eu sinto uma energia estranha quando segura essa coisa Não sei o que meus pais fizeram com isso Mas não cheira bem Maluco Pela primeira vez eu devo dizer que você não é tão doida assim Isso aí é bizarro Mas eu tenho uma boa notícia Você não pegou tudo o que tinha no baú Eu encontrei um documento que mostra que seu pai estudou na mesma escola que a gente A gente pode descobrir muita coisa sobre ele lá Isso se os arquivos de matrícula dele ainda estiverem lá na diretoria Ah, cara, esquece isso O máximo que vamos encontrar lá é um boletim com notas terríveis E ocorrências de algumas aventuras toscas que meu pai fazia por lá Joana, você mesmo diz que tem algo errado com eles Você diz que eles são estranhos, que não são heróis de verdade E que a fama deles não tem sentido Cara, eles não sabem nem falar É exatamente disso que eu tô falando Você não quer respostas? Então vamos lá buscar Vamos Não sei não, Jorginho Não tem aula por causa da neve Mas ainda assim deve ter alguém vigiando Ah, sim, claro Que tipo de vigia retardado além do seu pai Deixaria a porta aberta pra qualquer um entrar? Relaxa, vamos lá na diretoria Seu pai já é meio velho É bom a gente procurar pelas coisas mais antigas por aqui Ei, Joana Acho que encontrei algo interessante aqui Vem cá ver isso Dá uma lida e tira suas conclusões Ah, por que não me surpreendo? Meu pai e o Clebinho se envolviam em casos de bullying Sabia que eles eram uns babacas Joana, para de ser burra Lê direito, mano Seu pai e o Clebinho não praticavam bullying Eles sofriam bullying De acordo com a ocorrência Eles tinham dificuldade em aprender muitas coisas Pois eles não queriam ser como os outros Eles não aprenderam nem a falar como gente normal Sabe o que isso tá parecendo? Que meu pai não devia ter nascido? Não Que seu pai é mais semelhante de você do que você imagina Ah, pelo amor de Deus, conta outra Eu tô falando sério Olha só esse documento aqui Parece que eles até jogavam basquete de vez em quando Mas o Clebinho roubava bola e todo mundo ia pra cima dele Parece que eu tô vendo você nesses dois Sai fora, Jorginho Eu não sou igual eles Aqui não tem nada de importante Vamos procurar coisas úteis em outro lugar A adolescência dele não vai nos trazer nada Merda, tem alguém vindo Cacete, essa foi por pouco Cara, nunca mais me mete numa encrenca dessas Não conseguimos aprender nada aqui dentro Então tá, calma aí, calma aí Eu só queria te ajudar, pô Se você quer investigar algo realmente importante Então a gente pode ir na base secreta do Renato Base secreta de quem? Do Renato, ora O super vilão que o seu pai derrotou pra salvar a nossa realidade Eu duvido que essa história realmente seja verídica Como é que você pretende encontrar esse lugar? Chegando, ué Não tem dificuldade nenhuma O problema são os drogados que ficam por lá Ah, ok Vamos lá, então Maluco, esse lugar é enorme Tá vazio Jorginho, como é que você nunca me trouxe aqui antes? Xiu, fica quieta, Joana Você não sabe se tem alguém aqui Pode ter um trombadinha Ah, relaxa Vamos lá Vamos ver se isso se encaixa com a história Tá bom, tranquilo Só vai ver se guarda um pouco dessa sua histeria E fica quieta Então meu pai plantou as bombas pela base inteira E foi aqui que supostamente o Renato foi atraído e explodido Dizem que o Clebinho ativou as bombas Ah, isso é história pra boi dormir É só uma fábrica zoada e cheia de neve Quem foi que fez isso? Joana, você ouviu isso? Eu acho que a gente tinha que sair daqui Eu ouvi um cara falando Eu ouvi um cara falando Então vocês pensaram que poderiam vir aqui e atrapalhar minha brisa Ah, você não é o maluco que apanhou de mim no basquete? Veio afogar as mágoas na cachaça aqui no meio do nada? Nós vamos quebrar vocês Para de provocar, Joana Ah é? Você e quem mais? Ah não, mano E agora? Corre Aqui? Foi por aqui que meu pai e o Clebinho fugiram das garras do Renato? Você sabe dirigir? Isso com certeza vai dar merda Joana, olha a situação que a gente tá Às vezes a gente precisa de alguns segundos de pura coragem Agora sobe, sobe! Não acredito A gente conseguiu Despistamos esses drogados retardados Somos uma dupla absurda É, ela realmente é igualzinha ao pai dela Só que ela não aceita E nem percebe isso Haha, você deveria parar de gritar por pelo menos um minuto Sua dramática escrota Vocês acabaram com o nosso dia E sempre estão sendo uma pedra no meu sapato Pancadão Já sabe o que fazer, né? Joana, eu sei que você odeia o seu pai Odeia tudo o que ele faz e tudo o que as pessoas fazem nessa ilha Mas se você quiser se salvar Vai ter que usar a cabeça Construa Encontre armas Sobreviva Jorginho, você não pode ficar aqui Vamos juntos Joana, você merece realizar o seu sonho Corra Eu cuido deles Jorginho, você não pode ficar aqui Jorginho, você não pode ficar aqui Chefe, eu não quero te apressar Mas vamos precisar de muito mais do que isso pra enfrentar esses caras Pra ser mais exato Precisaremos de pelo menos seis homens armados para garantir o mínimo de segurança no... Opa, espera um minuto Diga logo, o chefe está treinando Então, meu consagrado Sinto em dizer, mas vocês vão ter que aguentar tempo suficiente pra eu caçar algumas fendas pra terminar a máquina Eu entro em contato até com a dimensão dos teletubbies, mas não consigo entrar em contato com a sua Jefferson, já estou cansado de dizer que não temos mais tempo Faça isso acontecer rápido ou vou ter que procurar outro ajudante Jefferson, está na escuta Que merda é essa? Quem tá aí? Que lugar é esse? Parada aí, como foi que você entrou aqui? Oi, eu não queria Eu não queria entrar na sua casa, desculpa Eu tava fugindo de uns caras e... Fugindo de uns caras? Você trouxe mais alguém? Onde é que eles estão? Não, não, não Eu despistei eles, eles ficaram pra trás Por favor, não me machuca Fica aqui embaixo Não mexe um músculo Tá O que foi que essa garota fez? Ela quebrou tudo Quem são esses caras? Podem continuar atirando seus otários Eu tenho muito material Sai logo daí, seu covarde Nós temos munição pra cacete O que? Como isso é possível? Eu ainda vou me vingar de vocês João, Henrique O que você tá fazendo aqui? Ah é, eu esqueci que você não fala Veio procurar sua filha também? Bem, eu não sei onde ela foi É melhor a gente procurar juntos em um outro lugar Eita Eita, maluca, não mexe nisso Desculpa, já parei, já parei Que tipo de doença você tem? Entrando em área restrita assim, sem mais nem menos Sai mexendo nas minhas coisas Isso aí é um equipamento muito perigoso pra uma garota curiosa Tá bom, eu já pedi desculpa, cara Relaxa Eu só preciso ficar aqui até que eles caras sumirem Eu acho que meu amigo foi baleado Não foi, relaxa Ele tá bem Ai meu Deus, sério? Eu vou voltar lá pra cima e vou encontrar o Jorge... Não, você não vai O que? Como assim? Nem você, nem ninguém pode saber da existência desse lugar O que eu tô fazendo aqui é algo que pode trazer muitos problemas se for espalhado Uau, tá fazendo o que com essas máquinas? Mineirando bitcoins? Produzindo gift card? Ah, já sei Contrabandeando skins do Minecraft Não, não, não Já chega Só fica quieta Escuta, você não vai sair daqui Pelo menos não até eu terminar o meu serviço Toma, um salgadinho Pô, desgraça Como é que eu me esqueci disso? Me passa tudo o que você tem Eu preciso garantir que você não vai fugir Que você não é uma ameaça Uma picareta de balão Que fofinho O que mais você tem? Mas o quê? Onde você conseguiu isso? Sei lá Meu pai guardava essa parada num baú secreto Não faço a menor ideia do que seja isso Menina, você não sabe com o que está lidando Agora que você não sai mesmo Eu volto aqui quando você estiver com fome É melhor você não tentar fugir Droga Olha o lugar onde eu fui me meter Todas as saídas estão bloqueadas E aquele cara pegou minha picareta Se ao menos eu conseguisse chegar ali em cima Tomara que o Jorginho fique bem Jefferson, você nos deixou na linha ontem O chefe está ficando doidão de birita por conta dos seus atrasos Opa chefia, me desculpa por ontem Acontece que caiu uma garotinha indefesa e completamente confusa aqui dentro Como assim? Outra humana Você sabe que não pode deixar ninguém espalhar sua localização e seus planos Relaxa Eu não vou deixar ela sair daqui Ela está presa lá embaixo Só sai quando tudo estiver pronto Jefferson Tenha muito cuidado Estamos ficando sem tempo A interferência de um humano pode ser catastrófica Vocês precisam resolver isso o mais rápido possível Nos contate quando tiver progresso Ah, não acredito que vou ter que sair daqui depois de tantos anos enterrado nesse lugar Espero que essa menina não faça nada estúpido De onde você tirou essa bola? Certo Eu vou dar uma saídinha Vou trancar tudo lá em cima É bom que você não tente sair Senão vai sofrer a ira de Jefferson Tá, tá, eu sei Só deixa eu ir no banheiro Por favor, por favorzinho Ah, meu Deus Tá bom Mas você precisa ser rápida Vê se não demora Tá, relaxa Eu não vou demorar Maluco? Por que mulher demora tanto no banheiro? Pô, cara Paciência, né? Eu estou naqueles dias Como assim naqueles dias? Você não é mulher Você não vai entender Ah, saco Olha aqui Termina essa sua cagada de mulher aí E volta pro seu quarto Tá bom Só vai logo Certo Agora eu só preciso dar um jeito de vazar desse lugar bizarro Mas antes eu vou dar uma olhada no que esse cara tá aprontando Caraca Que tipo de maracutaia esse cara tá fazendo aqui embaixo? Olha essas máquinas Isso descreve bem o tipo de máquina que existiu na história do meu pai E isso aqui? É um portal? Ei, ei, ei Você ficou maluca? Sai de perto desse portal agora! Aquilo era... Um... Peixe? Já chega desse seu papinho adolescente Não era pra você vir aqui Essa curiosidade ainda vai te matar Eu só queria saber o que tá fazendo Sabe? Eu perdi todo o rumo da minha vida Procurei algo diferente Lutei por algo desnecessário E acabei presa Sem amigos E por um motivo idiota Eu tinha uma vida muito boa E não sabia Acho que no fundo Eu sou realmente A rainha do drama Qual é o seu nome, garota? Joana Uau! Só tem nome que começa com J nessa série? Eu sei lá Acho que o roteirista não tem muita criatividade Bem Eu sei que pode não ser muito confortável Conversar com a pessoa Que praticamente te Aprisionou e sequestrou Mas quero me desculpar Por ser um pouco duro às vezes Eu estou disposto a te mostrar O que eu tô fazendo aqui embaixo Mas tem que prometer Que vai ficar aqui dentro comigo E então O tal do Jefferson me explicou Cada coisinha da sua base secreta No fundo Ele era um cara até que legal Descobri com ele Que eu não fui a única Que perdeu tudo de importante Por causa de decisões infantis Jefferson estuda algo Que eu nunca acreditei que fosse verdade Ele é fascinado pelo espaço-tempo Sempre quis encontrar versões melhores de si mesmo A missão do Jefferson É trazer pessoas pra nossa realidade Usando o portal girado por sua máquina Essa é a única coisa Que faz ele levantar todos os dias E seguir sua vida Ele se esconde desse mundo bizarro E luta por seu sonho Sozinho aqui embaixo Quando eu expliquei minha história pra ele Até rimos juntos Somos mais parecidos Do que você pode imaginar A diferença entre eu e ele É que ele tá disposto a fazer qualquer coisa Pra realizar seu sonho Sabe Eu tô muito perto de realizar esse sonho Mas é como eu te disse Eu preciso das fendas dimensionais Que ficam lá fora Mas eu não sei lidar com esse mundo Ei Jeff Sei que eu não confio em mim Mas Se prometer que vai conseguir ligar essa máquina Eu posso ir atrás das fendas pra você Mas Você odeia aventuras Não precisa sacrificar o seu jeito de viver Por causa de mim Não precisa seguir o mesmo caminho Dos seus pais Qual é? Se for pra ver você feliz E fora desse buraco Eu tô disposta a sacrificar tudo E querendo ou não Eles me colocaram nesse mundo Graças aos feitos deles As aventuras E até mesmo as lutas Se eu não existisse Eu não conheceria você Não conheceria o Clebinho E nem mesmo o Jorginho Tá, mas E se as pessoas se encontrariam lá fora? Como você vai voltar? Ninguém vai me encontrar Se você me ajudar A mudar completamente A minha aparência Certo? Minha nossa Joana Você está Magnífica Entrando em contato Com a dimensão D125 Está na escuta Jefferson Me atende logo Desgraça País ridículo Imposto é roubo Jefferson Eu não sei se você vai ouvir isso Mas independente do que aconteceu Com você e sua máquina Se apresse Ou vamos ter que tomar medidas drásticas João Henrique e Clebinho Devem morrer logo Da maneira mais dolorosa possível Caramba Como é que usa isso? Calaca Só passa programa chato nessa televisão Vou mudar de canal Esse programa é da hora Mas agora a luta que todos aqui sempre sonham em assistir De um lado Um ser capaz de se teletransportar tranquilamente Do outro lado O incrível O famoso E nada pedoso O maior Zé Lutinho De todos os tempos Com vocês Clebinho Ué Clebinho Aê Otálio Parece que o loot no mapa tem motivo pra estar sumindo Ah é? E qual o motivo? O Fortnite não pode lançar nada que já enfia no cofre um dia depois Cala a boca cabeça de Roblox Os Zé Lutinos estão tletando pra ver quem está mais preparado pra roubar o loot pela ilha Ah, qual é? Isso é história pra Peixoto nadar É Talvez Eu tô em busca de alimento Se eu não conseguir Feixe Não posso voltar pra tripulação Eu não sei onde tem isso não Minha tripulação se alimenta de banana Após uma incrível luta dotada de poderes misteriosos Clebinho O mais novo campeão do Coliseu Foi enfiado numa equipe de gente estranha Pra variar Jennifer Uma garota que lembra uma música terrível Que não sai da cabeça dos brasileiros E Gonzales Um boliviano que fugiu de seu país em busca de loot e droguinhas ilícitas Clebinho se sentiu lisonjeado no início Mas não foram suficientes 10 minutos pra ele perceber que sua equipe era tão retardada Quanto seu melhor amigo João Henrique Pelo menos Clebinho se identificou além de ser acostumado a lidar com gente burra A missão de hoje é invadir o templo de tomates Passar pela guarda fortificada E roubar a fenda dimensional Clebinho logo lembra do dia que foi sequestrado por um tomate Esse é apenas mais um motivo para ele odiar tomates Mas isso não vem ao caso Como é que eles vão fazer uma missão furtiva com uma metalhadora gigante dessas? Agora não há tempo pra ficar pensando nessas coisas Eles precisam encontrar o templo de tomates o mais rápido possível Clebinho logo percebe que a ilha está um pouco diferente E faz uma construção pra olhar lá de cima E ele se depara com algo bizarro Que bruxaria é essa? Da onde surgiu esse templo? E essa praia com gráficos incríveis? E até mesmo um... Vulcão? Ah não, pelo amor de Deus Clebinho percebe que se fuderam logo de início Por perceber que o mapa está completamente diferente Usando apenas três neurônios Clebinho já consegue imaginar que o templo de tomates está em algum outro lugar Ou desapareceu Eles precisam encontrar esse templo de algum jeito Então eles correm pra iniciar essa busca E encontram algo peculiar Três skates futurísticos nada genéricos Pensados em filmes mais velhos que eu Os três tiveram a mesma ideia E se separaram com os skates para procurar o templo Agora eu sei Exatamente como andar de skate Vou recomeçar a poder andar de skate Pois eu me lembro de tudo Irmão, andava de skate também O homem quando andar de skate Não anda de skate com ninguém Eu segurei os meus skates Pois eu não queria demonstrar os meus skates Já que estava ali só pra andar de skate Aprender um pouco mais sobre andar de skate Eles dizem que é impossível encontrar o skate Sem perder o skate Mas pra quem tem pensamento em skate O impossível é só questão de ter skate E disso o skate sabe Após esse rolê descontraído de skate Os três se encontram exatamente no mesmo lugar que estavam antes Sem sucesso nenhum Clebinho fica muito puto E na intenção de descontar sua raiva Ele joga um tomate na cara de Gonzalez E pelo que parece Essa era a chave? Com esse suco de tomate na cara Gonzalez começa a sentir o cheiro de tomate E seu olfato boliviano automaticamente rastreia a localização do templo Jennifer e Clebinho então começam a seguir Gonzalez em direção ao templo E aí Você tem que ver? O próximo E aí Música Então, após seguir o olfato mutante de Gonzalez, a equipe de Clebinho encontra o misterioso templo de tomates. Clebinho se lembra da última vez que passou por ali anos atrás, Clebinho tem milhares de motivos para odiar tomates, e pelo que parece, hoje esse ódio só vai aumentar. Chegando mais perto, eles conseguiam sentir a energia da fenda. Apesar de ser um item valioso, Clebinho se pergunta o motivo da fenda ser um item tão cobiçado pelo líder do Coliseu. Na verdade, Clebinho desconfia muito daquele cara. Ele não parece ser nada bom. Caramba! Essa foi a missão mais fácil que Clebinho já... Merda! Por que eu fui falar antes da hora? Então você acha que pode vir aqui depois de anos e roubar a nossa oferenda ao deus tomate? Os tempos mudaram, Zé Lutinho. Então, presos, novamente. Só que dessa vez com duas pessoas retardadas. Eles eram tão estranhos que até exalavam um certo fedor. Clebinho já não aguenta mais a sua vida voltando sempre pro mesmo buraco. Ele só quer roubar seus lutes em paz. Por que é que sempre tem que aparecer um tomate pra ferrar a vida de Clebinho? Por esse e outros motivos, Clebinho às vezes sente falta de sua vida antiga. Trabalhando no Durr Burger no início de sua vida adulta, Clebinho vivia uma vida normal antes de se tornar um ladrão. Lá, existia a única pessoa capaz de roubar o próprio Clebinho. Pois a cada dia que passava, ela roubava mais pedacinhos de seu coração. Convenhamos, Clebinho era um virjão na época. Não tanto ao ponto de assistir animes, mas ainda assim era virjão. Ver essa garota era a única coisa que motivava Clebinho a levantar todos os dias. A harmonia que existia no coração daqueles dois fazia o restaurante crescer maravilhosamente. O tempo passou e eles se apaixonaram. Mas, um certo alguém percebeu isso rápido demais. Os tomates ergueram uma pizzaria que se aproveitava de uma concorrência desleal. Eles faziam de tudo para arruinar o Durr Burger. Eles sabotavam a hamburgueria. Menosprezavam todos os cardápios. E convenciam todas as pessoas a não comerem ali. Até que um certo dia, chegando no trabalho, Clebinho estava prestes a ver o seu amor pela última vez na vida. E mal sabia disso. Clebinho está prestes a ver o seu amor pela última vez na vida. É isso! Clebinho olha para cima e se lembra da última vez que esteve no templo. Naquele dia, ele quebrou uma plataforma de pedra que fez ele cair lá embaixo. E pela burrice dos tomates, eles remendaram esse buraco com madeira velha e colocaram um guarda em cima. Então, se o Clebinho conseguir jogar um tomate com uma força brutal ali em cima ao ponto de quebrar a madeira, pode ser que ele consiga derrubar o tomate e roubar algumas armas. E foi exatamente isso que aconteceu. É hora de sair desse lugar. E aí, peraí, peraí, peraí. Na hora que eles estavam quase fugindo, eles se lembram que estavam saindo de mãos vazias. Eles não podem ir embora dali sem a fenda. Vai saber o que aquele chefe maluco do coliseu podia fazer com eles? Não é bom confiar num cara desses. Eles precisam voltar. O problema é que agora eles precisavam passar por cima de um obstáculo. Então é essa fenda aqui que você quer, Zé Lutinho. Você vai ter que passar por cima de nós dois. Zé Lutinho. E aí Mais duas vidas tiradas pelas garras dos tomates O que mais eles vão tirar de Clebinho? Clebinho nunca esteve tão determinado em sua vida antes Ele precisa cumprir essa missão Por todas as vezes que os tomates arruinaram a sua vida Por todas as vezes que os tomates enganaram seus amigos Música 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 Ah, é o Jefferson Alô? Opa parceira, finaliza o rolê de skate que o laboratório já tá finíssimo Cara, eu nem falo assim pra você se sentir tão influenciado e usar gíria de maloqueiro Tô zoando com a sua cara, cabelo de amoeba O laboratório já tá pronto pra instalação de fendas Quando puder, volta logo e não deixe ninguém te reconhecer Relaxa, já tô voltando Só deixa eu tirar esse cheiro de enxofre da roupa Passei pelo vulcão imenso agora há pouco Vê se não volta fedendo, hein? Seu quarto novinho não vai gostar de receber você assim O que? Quarto novo? Sério? Jefferson? Esse Jeff querendo me matar de ansiedade Música 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 Opa, foi mal aí Eu tava assistindo um documentário sobre Miojo Ah, certo Aí, a sua encomenda Maravilha, tá até com roupinha amarela Uma digna funcionária dos correios Falou o gari do inverno Vamos lá, me mostra o que você aprontou aqui embaixo Certo, vamos lá Esse vulcão ter aparecido e destruído o nosso antigo laboratório Pode até ter nos atrasado Mas fez eu voltar à ativa Maluco, fazia tanto tempo que eu não trabalhava desse jeito O painel de controle já tá preparado e ligado ao portal Mas diferente do antigo laboratório Eu não consegui estabelecer uma conexão boa com a linha dos nossos chefes Eles vão ter que esperar a nossa entregadora de cabelo vermelho Trazer umas fendinhas pra gerar mais energia Certo E quanto ao portal ultra futurístico? Ah sim, claro O Babacalhau esteve me ajudando com isso Ah, Babacalhau? Você deu um nome pra ele? Poxa, ele precisava de um nome É o único peixoto que eu não matei Sorte dele que eu tava sem munição Entendi Só me explica uma coisa Por que cargas d'água eu tô enxergando a minha bunda no reflexo ao invés da minha cara? Ah, Joana Convenhamos que essa não é lá a pior visão do mundo Ô seu babaca Quando foi que eu te dei essa intimidade? Então Tá pronta pra ver esse novo cafofo? Eu nasci pronta Ai Meu Deus Jefferson Como é que você sabia que eu curto DJ Lhama e todas essas coisas? Você é o máximo Ah é Esqueci que não tem emote de abraço nesse jogo É Pois é O que vale a intenção Vou continuar trabalhando aqui enquanto você descansa pra sua próxima busca Tranquilo Será que, no fundo, essa é a vida que eu sempre quis? Eu tenho tudo o que eu preciso e eu não lido mais com gente ridícula Ultimamente eu tenho pensado sobre minhas atitudes no passado E se elas realmente eram necessárias Mas pensando bem Se não fosse toda essa bagunça na minha cabeça Eu não estaria aqui E o Jefferson Fez mais por mim do que qualquer um até hoje Será que depois que acabarmos isso tudo Continuaremos juntos? Não Esquece isso Eu preciso focar na minha missão Eu tenho um fchan, nada Eu tenho um pé Eu tenho um pau E o amigo E eu tenho um prazer Eu tenho um prazer Eu tenho um prazer Não, 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 seu peixe burro. Ah, droga, eu devia ter te matado na picaretada. O que é que tá rolando aqui? Esse peixão nauta da Deep Web tá achando que aqui é a baladinha de gelo seco. E você também podia colaborar, né? Já falei pra não ficar fazendo essas peixações no meio do laboratório. Qual é? Esse lugar precisa de um pouco de estilo. Já basta você ir de estilosa nesse lugar, coisa linda. Mas vamos lá, temos muito a fazer hoje. Eu já tenho a localização da próxima fenda. Mas já? Não seria muito mais fácil você desenvolver essa tecnologia no antigo laboratório? Não fui eu, foi ele. O peixe. É, o peixe. Tá dizendo que o peixe fez um localizador de fendas. Sim, o peixe fez um localizador de fendas. Caralho? Pois é. Como eu já expliquei antes, o cara por trás de toda essa espelunca é um robô com tendências assassinas e um psicopata com a cara pintada. No laboratório antigo nós conseguíamos estabelecer ligações pra que eles pudessem saber como andam as coisas e quanto falta pro teletransporte funcionar. Aqui as coisas são diferentes. Como nós passamos os últimos dias focados 100% na construção do portal, não tive tempo ou sucesso no estabelecimento de conexão. Pede pro peixe fazer isso, ué. Joana, tenho uma coisa em mente. Os nossos chefes têm a paciência muito curta. Eu só vou conseguir falar com eles quando o portal estiver pronto. Então existe uma chance mínima deles estarem furiosos quando chegarem. Tá, eu sempre lidei com caras durões na minha vida. O que você quer dizer com isso? Nada. Eu só quero reforçar que a proposta ainda tá de pé. Se você quiser mudar de ideia, eu ainda posso te ensinar a usar... Você sabe. Ah, não, Jefferson. Sai fora. Eu não vou matar ninguém. Tudo bem, tudo bem. Eu só tô falando isso pra te proteger. Relaxa, eu não vou me machucar. Quem diria? Quem vê a mudança que acontece nessa ilha, diria que eu fiquei uns bons anos embaixo da terra com o Jefferson. Acho que esse lugar representa bem a bagunça interna que existe dentro de mim. Tudo muda tão rápido. É cada coisa estranha, maluca, idiota. Mas no fundo, algumas são belas. E quem diria que realmente ia brotar um vulcão do chão. Até nisso eu tava errada. Mas enfim. A Fiona está em algum lugar perto dos galpões gelados. Eu tenho que tomar cuidado. Por mais problemático que seja, o Jefferson pode estar certo sobre as armas. Como eu me recuso a usar essas coisas, preciso ter o dobro de cautela. Existem muitos guardas vigiando aquele lugar. Seja lá qual for o tipo de coisa que protegem ali dentro. Meu pai costumava me dizer que lá eu esconderijo de uma heroína famosíssima. Agora eu não sei se duvido ou acredito. Esse mundo é mais retardado que o canal do Mr. Boney. De qualquer forma, é hora de encontrar essa coisa. Sorte que agora a minha skin tem uma blusa de frio. Não quero pegar um resfriado. Vamos lá. É hora de distrair o guarda. Não quero pegar um resfriado. Uau, quem diria. Esses itens super valiosos estão sempre largados no chão prontíssimos para serem roubados. Acho que agora eu entendo, Klebi. Haha, então você achou que ia roubar esse Rift? Rift? Tá com síndrome de gringo? É daqueles frescos que não gostam de tradução de jogo? Fique quieta, garotinha. Eu, com minha skin super rara de futebol, vou te mostrar o verdadeiro poder de um pro player. Alô, roteirista, que porra de vilão é esse? Você ao menos tá protegendo esse lugar ou algo assim? Eu só preciso de kills. Kills e mais kills. Eu uso skin de futebol e tá nesse cara. Eu preciso de kills e mais kills pra ser probra... O quê? Ai, 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 preciso construir uma construção de 40 quilômetros e gastar todo o meu material inteiro fazendo 90 graus pra mostrar que eu sou pro player. Eu me sinto bem sabendo que pelo menos a casa dos meus pais não foi destruída com as mudanças na ilha. O que será que eles pensariam de mim vendo as aventuras em que eu tô me metendo? Será que o João Henrique ia se ergulhar? Informamos que a mediante Joana Henrique continua desaparecida na ilha. Os nossos especialistas continuarão a busca. Eles estão procurando por mim. Esse lugar continua a mesma coisa de sempre. A quadra tá vazia. Acho que ninguém vai notar se eu for matar a saudade de bater uma bolinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita porra, que... Jorginho? Eu só vi você jogando basquete lá na escola e queria dar um oi. Faz tanto tempo que você não aparece. Ah, sim. Eu vi todas as mudanças na ilha e... o vulcão. Você também mudou muito. Parece que finalmente tá satisfeita com sua vida. É, bem. Eu tô no caminho. Digamos que logo logo eu vou ficar 100% satisfeita. Preciso continuar meu trabalho. Foi bom te ver, Jorginho. Você vai voltar quando eu terminar? Jorginho. Sabe, seus pais adorariam ver o que você anda fazendo, sabia? Cara, eu sei, mas eu não posso ver eles agora. Eu tô empenhada em algo que pode trazer muitas coisas ruins se eles ficarem sabendo. Joana, aquele dia que nós fomos na escola de noite encontrar evidências dos estudos do seu pai, eu... Cara, se você declarar amor pra mim agora ou algo do tipo, vai ser tipo tão clichê que eu juro que eu te dou um tiro. Não, porra. Sai fora. Não é isso. Naquele dia, eu meio que menti pra você. Seu pai não estudou naquela escola. Nem o Clebinho, na verdade. Eles nem nasceram na nossa realidade. Tá, mas por que você fez isso? Seus pais já passaram por muita coisa. E você também. Eu só queria moldar as coisas pra ver minha melhor amiga feliz de verdade. Eu não gosto de ver a forma que você se decepciona com tudo. Ninguém quer ver você assim. Ei, Jorginho. Eu só não te dou um abraço agora, porque não existe emoji de abraço nesse jogo. Mas por que você diz isso? Por ser essa pessoa incrível. Obrigada. Ei, Joana! Ah, mano. Até um peixe consegue ganhar de mim no basquete. Ei, Joana! Como foi a missão? Foi boa. Aqui tá a fenda. Eu vou descansar agora. Ei, ei, ei. Como assim? Você não vai nem me contar como foi? Pai, por favor. Aguenta mais uns dias. Eu vou visitar você. Não aguento mais essa desgraça. Minha vida é um cocô de pato aidético. Quero mais ação. Não dá pra seguir meus sonhos vendendo pastel de flango sintético. Esses americanos nem usam a receita de verdade. Todo mundo sabe que pastel de flango na verdade é feito de cachorro. Eu vou vilar um zelotinho. Olá. É nessa lua que fica o Coliseu do Lut? É, com licença. É, lua? Eu não sei do que você tá falando. Sim, lua. Quero saber se é nessa lua que fica o Coliseu. Olha, eu não sei o que você quer dizer. Não tem lua nenhuma aqui. Não tá nem de noite pra aparecer a lua, cara. Tá viajando? Não, não é essa lua, seu imbecil. Eu sou chinês. Eu tô falando de luas, endereços. Aquelas luas que formam quartelões e bairros. É chinês? Ah, sim, ruas. Entendi. Mas não tem nenhuma rua aqui, cara. A pola do Coliseu fica aqui ou não? Sim, sim. É só virar à esquerda. Obrigado. De nada. A luz do luar cobra a superfície da ilha. Clebinho falhou em sua primeira missão no Coliseu. O que vão dizer sobre o resultado? Clebinho não conseguiu a fenda e ainda por cima perdeu os dois aliados em batalha. Pra um tomate. É, um tomate. É, Clebinho. A situação tá difícil. Não vai dar pra voltar de mãos vazias. Aquele líder do Coliseu. O que ele quer? Será que ele enviou Clebinho nessa missão propositalmente planejando a sua morte? Não dá pra ter certeza. E como o futuro é incerto, é melhor voltar pro Coliseu. Nunca se sabe se vão mandar alguém caçar ele. Aliás, quem era aquela garota que roubou a fenda? E por que diabos ela fez isso? Mas agora não dá tempo de ficar pensando nessas coisas. Clebinho precisa urgentemente... Hã? Clebinho? Hã? É claro. Ele não perde tempo. Ele não perde tempo. Bem, pelo menos o Clebinho não vai voltar com as mãos completamente vazias. O quê? Como assim você não conseguiu a fenda? E ainda por cima perdeu dois dos meus melhores ladrões! Chefe, fica frio aí. Não pega no pé do novato. Você sabe melhor que ninguém que aqueles dois eram inúteis. Não matam nem formiga. E você, cabeça de picolé, devia saber que o nosso novato aqui é considerado o melhor zelotinho do planeta. Mas a única coisa que eu vejo é um ladrãozinho de armas inútil. Algos, você sabe que mandou a equipe errada para a missão errada. Se quer tanto assim testar o cara e ter certeza do valor dele, você sabe contra quem ele deve batalhar no aconteceu. Você tem certeza disso? Rei do gelo, você sabe que a única pessoa que consegue vencer essa mulher é você? Sim, eu sei. Mas o único requisito para entrar na minha equipe e fazer missões de alto nível é vencer esta mulher que o conheceu. Certo. Então escuta que zel... Quê? Esse cara pensa que tudo é um jogo. Eu pensei que ele seria uma boa ferramenta para nós, mas ele pensa que somos algum tipo de piada. Ele não sabe com quem está mexendo e não sabe o que o espera. Meus amigos, a batalha continua a todo vapor. A banana assassina está descarregando o pente inteiro do inimigo. Enquanto o pilantra apenas constrói e foge. Que tipo de estratégia ele está tramando? Você devia guardar toda essa energia para produzir nutrientes. Banana burra. Vai ladrãozinho sem vergonha. Cai do pau. Foi boi. Te meto a vara. Se saco a barra. Enquanto você se preocupava em me matar, eu apenas fiz o que o jogo pede. Senhoras e senhores, temos um vencedor. Dotado de estratégias, o pilantra vence a batalha por números de itens roubados. Ah, vai tomar no cu o jogo desgraçado do caralho. Pedimos que tenham paciência com nossos participantes. Essa banana passa por muita coisa. Mas agora é de volta ao jogo. A próxima batalha vai dar o que falar. De um lado, o famoso, mas não tão respeitado, Klebingo. E do outro lado, aquele que lidera um ranking de poder em combate é misteriosa. E o quarto mais absurdo da por conta do seu divórcio, ela é fria. Mas por ironia do destino, é tão esquentadinha quanto um bolinho de chá. Com vocês, Rainha do Chá. Por que tanta reverência? Quem é o inseto que eu vou esmagar dessa vez? A última vez que Klebingo ficou nervoso assim foi quando ele teve que fazer uma incisão peniana. Aquela mulher tem uma energia diferente. Dá pra sentir o frio de longe. O que foi? Parece até que eu ia desontar. Escuta aqui, moça. Eu não quero ser invasivo e tal, mas você parece bem irritada. E aqueles chifres no seu marido... É por isso que vocês divorciaram? O quê? Quem me disse isso? Ah, prazer. Eu sou o narrador. Ultimamente eu tenho aparecido nos vídeos pra conversar com os personagens. Seguinte, o Rei do Gelo joga Piff Pile, por isso eu saia. E aí, vocês vão batalhar ou não? Ah, claro. Deixa só eu me familiarizar com o ambiente. Mas o quê? Isso não devia ser contra as regras? A Rainha de Gelo está garantindo vantagem congelando toda a arena. É, Klebinho. Tá na hora de tu arrumar uma roupa nova. Essa regatinha não vai aguentar muito não. Vem roubar isso aqui, Zé Lutinho. Mas que tipo de arma é essa? Que incríveis poderes. E como assim divórcio? Qual a relação dessa mulher com aquele homem chifrudo? O chão tá mais escorregadio que piso liso ensaboado. Klebinho vai ter que se virar pra conseguir vencer essa mulher bizarra. O que foi? Achei que mulher não sabe construir? Volta aqui, seu lulé. Não quero ficar perdendo tempo com você. Minha nossa. Ela não muda. Continua revoltada com a vida. Olha, eu juro que não tô tentando defender ela, mas ninguém falou pra você jogar Free Fire. Porra. Não tinha nenhum outro jogo melhor pra instalar, não? Um babi de mobile, sei lá. Eu já falei que eu não jogo Free Fire. Você não engana ninguém, rei do picolé. Você joga Free Fire, sim. Tá bom, tá bom. Mas não esquece que quem me traiu foi você. Ai, como ousa. Ei, espera. Isso pode dar certo. Ei, rainha. Eu sinto muito sua falta. Não, você não sente. Não me diga que você tá tentando ajudar o Klebinho. Ele não vai conseguir vencer ela. Ninguém jamais conseguiu antes. Mas, eu não entendo. Por que você precisa tanto desse cara? Tudo poderia ser diferente se você não fosse viciadinho desses jogos mobile. Você nunca me deu atenção. Ah, desgraçado. Eu vou dar um fim a essa batalha. Ei, vossa machestade. Eu quero que você presencie esse momento. Eu desinstalei o Free Fire. Não, você não vale por vencer. Eu não vou voltar atrás. Ah, qual é? Vai falar que você não me ama mais. Vem cá pro papai. Ah, é? Então eu vou te mostrar seu verdadeiro amor agora. Eu vou voltar pra mim. É brincadeira. É brincadeira, pô. Pegadinha, pô. Ó a câmera ali, ó a câmera ali. Desclassificada. A rainha do gelo saiu da arena por vontade própria. Clebinho é o vencedor. Clebinho, existe um motivo pelo qual eu te ajudei nessa batalha. Sua próxima missão será comigo. Sabe aquela espada que minha ex-esposa empunhava? Existem apenas duas dessas espadas no mundo. Uma delas pertencia a mim. E eu adoraria recuperá-la. E você é o único aqui além de mim que está apto a fazer isso. Espera aí, as equipes são formadas de três pessoas. Vocês precisam de mais um. Vai ter pastel de flango na viagem? Boa noite, calalho. Vambola. Clebinho, Japinha, se preparem. Amanhã nós recuperaremos a lâmina do infinito. Quando tudo parecia impossível de piorar e ficar mais sem sentido a cada dia, um rei de uma terra gelada intervém numa batalha mortal e depois propõe uma missão em busca de uma espada lendária. O dia acabou de amanhecer e Clebinho já arrumou suas coisas. Tudo que Clebinho precisa é ter sucesso nessa missão. Alguma coisa em sua cabeça oca diz que o líder do Coliseu tem planos terríveis para Clebinho caso algo dê errado novamente. É hora de partir. Tudo está pronto. Que porra é essa? Como é que você aguenta ficar lá aqui por tanto tempo? Esse lixão me lembra as periferias mais tenebrosas da China. Lá é tudo muito estranho. Acredita que o pastel de flango dessa legião é feito com cachorros vila-latas? Isso é nojento. Você não fala não? Ah, então tá bom. Vamos lá ajudar o rei do gelo a pegar a espada dele. Deixa eu explicar uma coisa. Vocês estão num esquadrão de alto nível. Então saibam que estão sob meu comando. E quando alguém está sob meu comando, eu exijo algumas regras. Primeiro, nada de distração. Eu te conheço, Clebinho. E você se lembra muito bem do resultado da sua última missão. Segundo, eu não tô nem aí pra cultura culinária internacional. Não me interesso pelos seus pastéis de flango idiotas. Calalho, mano. Eu não falei nada. E vocês sabem muito bem que nosso chefe não vai gostar nadinha se fracassarmos. Então o objetivo é claro. Lâmina do infinito. E nada mais. Tchau. 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 Então é aqui que fica a tal da lâmina do periquito? Que? Periquito? Cala a boca, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, desculpa aí. Bem-vindos ao Pico Polar. O meu antigo lar. Agora lembre-se das regras. Nós vamos nos infiltrar por um caminho secreto. Por aqui. Venham. Esse é o caminho. O buraco que meu irmão causou em sua fuga. O maldito criou ruína e desespero em meu reino. É culpa dele que tive que abandonar a minha lâmina. Vamos torcer pra não encontrar nenhum dos seus escravos por aqui. Então, Clebinho, o Japinha que na verdade é chinês, e o Rei do Gelo se infiltram lentamente pelo castelo. Por mais estranho que pareça, ao invés de sentir frio, um calor amedrontante preenche o ambiente. Como se esse reino tivesse sido dominado por pessoas erradas. E é claro, lembrando que esses três são zelotinhos, eles param várias vezes pra pegar algumas coisas. e fazer isso. Yes. Escuta aqui ô lei do gelo, você precisava mesmo da gente? Essa missão parece tão fácil Não seja inocente, chinês Tá vendo aqueles caras ali? Ah, então você precisa da gente pra derrotar esses caras? Não, é claro que não Esses carinhas não são nada Eles são apenas os capangas do meu irmão Eu vou acampar com eles em um instante Mas pra isso vocês vão ter que se proteger um pouco Podem atirar, lacários do Rei de Fogo Contemplem o meu poder e aproveitem seus últimos momentos Caralho, nem eu esperava isso Os caras viraram poeirinha Enfim, meus amigos, prestem muita atenção Se tudo correr como eu imagino Precisarei de vocês em instantes Vamos ver se eu ainda sou digno Cleminho, vem até aqui Tente você mesmo Vem logo, porra Meus parabéns, Cleminho Essa espada só pode ser empunhada pelo maior zelotinho do planeta Bem, já era de se imaginar que alguém tomaria o meu lugar nessa vida de roubar loot em algum momento Você é digno do poder dessa lâmina Espero que tome cuidado, pois ela pode causar estragos E boa sorte na volta até o Coliseu O que? Como assim? Você não vem com a gente? Bem, digamos que... Agora eu tenho um objetivo melhor pra me importar Agora que o Cleminho é dono da espada Eu sinto que a minha missão já foi cumprida aqui na Terra Agora eu quero dar valor às coisas mais simples e significativas Sabe como é, pessoal? Eu amo ela Eu até desinstalei o Free Fighting Então ninguém vai mais trair ninguém Então após concluir a missão de pegar a lâmina do infinito E ter esse papo estranho sobre Free Fire e relacionamento Clebinho e o chinês sem nome se despedem do Rei do Gelo Apesar de eles terem obtido sucesso na missão E estarem levando uma arma super poderosa para o Coliseu Eles estão voltando sem o melhor homem que aquele Coliseu já teve Clebinho sente um calafrio só de imaginar o que o chefe vai dizer O que foi, Clebinho? Você não vem? O quê? Você quer que eu fique espelando aqui? Acha que tem algo helado? Tudo bem Aquele chefe é do lão Boa sorte Você vai precisar Clebinho sabe que seu destino não será agradável E decide evitar problema para o chinês Esse pode ser o fim de sua aventura Mas ao mesmo tempo, pode ser a chave para sair desse lugar terrível Clebinho agora tem o poder da lâmina do infinito Ele pode sair desse lugar Nem que para isso ele precise forçar o chefe do Coliseu a libertá-lo O quê? Ele tá sozinho Muito bem, Zelotinho Vamos lá Fala pra mim qual foi a piada que você trouxe pra gente dessa vez O quê? Você Roubou a lâmina Do meu melhor soldado Apenas ele podia empunhar essa espada O que foi que você fez com ele? Clebinho, você não sabe com quem tá se metendo Primeiro você chega aqui todo perdido sem ser convidado Logo depois você perde dois dos meus soldados e uma fenda dimensional para um tomate Suas lutas são um fiasco O Coliseu está um caos desde que você chegou Você recebe a ajuda de todos que se envolvem contigo O que tem de especial em você? Você não está em posição de ameaçar alguém aqui dentro Se você quer me matar Vai ter que passar por cima dos meus homens Eu tô cansado de você, Zelotinho Se você quer tanto assim sair daqui Vai ter que provar seu valor em uma última batalha no Coliseu Desta vez, valendo a vida Seu alvo te aguardará amanhã Na arena Mas por enquanto Descanse Sozinho Confuso E feito de refém Clebinho acorda debilitado Hoje é o dia de sua última batalha no Coliseu Desta vez, valendo a vida E também a liberdade Quem será o inimigo dessa vez? Desta vez, valendo a vida E aí E aí E aí Então após entrar na arena Clebinho se depara com um inimigo Que não pode combater E aí E aí Atenção compatriotas Estejam preparados Hoje iniciamos o processo de operação forçada Já faz muito tempo que perdemos contato com a dimensão D-125 Hoje começaremos a tentativa de forçar a abertura da fenda dimensional Para nos teletransportarmos a partir do primeiro sinal recebido da realidade Estejam atentos Talvez nós tenhamos que entrar em conflito imediato Não se esqueçam Nossos alvos são claros Clebinho e João Henrique Repito Clebinho e João Henrique Ah, que coisinha mais fofa Quem vê você não imagina que você foi criada por um peixe fora d'água Bom dia, pessoal Olha só, falando em gatinha fofa Rapaz, você tá pegando fogo mesmo, hein Não esperava essas oito da manhã É, acho que todo mundo precisa de um incentivo de manhã, né Mas tudo bem, eu sei que você não gosta Eu não reclamei Caralho Que foi? É a primeira vez que você não reclama Pra você ver como as coisas mudam Bem, que bom que você acordou de bom humor hoje Eu tenho uma ótima notícia O gatinho fofo? Eu já vi e concordo plenamente É a coisa mais fofa que eu já vi na minha vida inteira Meu Deus do céu Não, é outra coisa Mas Jefferson, o que pode ser melhor do que essa coisinha mais fofa? O portal O quê? Você tá brincando Não, pela primeira vez na vida eu não tô brincando E tô muito feliz com isso Só precisamos de mais uma fenda Para conseguir estabelecer conexão com a dimensão de nossos chefes Espero que eles não estejam putos Ah, qual é? Eles devem estar super ansiosos Olha, eu duvido que eles estejam mais ansiosos que eu Eu tô trabalhando nessa tecnologia há anos E pensar que desde a época do primeiro laboratório no bosque lamorioso Pela primeira vez vou conseguir trazer pessoas de verdade E aí, tá pronta? Eu nasci pronta Não, pera Nasci não Até um mês atrás eu era chata pra cacete Não nasci pronta Mas eu tô pronta Maravilha O localizador de fendas está pronto Ok, passa pra cá Você tá brincando comigo? Não Pela segunda vez na vida eu não tô brincando Ei coisinha, vai me mostrar onde tá a fenda? Aliás, eu tenho um aviso pra você que eu quero que você leve a sério O que é dessa vez? Joana, eu sei que você atraiu aquele cara pra entrada do laboratório da última vez Você se descuidou lá fora e foi reconhecida Você não tem ideia do tamanho da sorte que nós tivemos por aquele cara não ter entrado aqui Então você ouviu, né? Joana, é claro que eu ouvi Eu trabalho com comunicação interdimensional Você duvida de mais alguma coisa? Eu sei de muitas coisas Me desculpa Relaxa, Joana Você não tá merecendo, mas eu vou te perdoar E você tá fedendo, hein? Sabe que tem outras roupas no guarda-roupa, né? Rapaz, eu gostei, viu? Ficou bem melhor do que eu esperava Valeu pela roupa nova, Jeff Mas já estamos enrolando demais Temos um sonho a ser realizado, Jeff Eu vou indo Vamos lá, gatinha Ei, Joana Oi Você não tem ideia da importância que tudo isso tem pra mim Você vai deixar uma marca incrível na minha vida Ei, não diga isso como se fôssemos deixar de nos ver depois de tudo isso Eu tô contigo, pra tudo Sei que está Vai lá, confio em você Vamos lá, coisinha Me mostra o caminho Vem cá, neném Você precisa de um nome, certo? O que acha de Kyo? Perfeito Que bom que gostou, Kyo Agora vamos lá Como você funciona? Vai me mostrando o caminho por meio de sons? Beleza Só toma cuidado pra não me causar um ataque de fofura, hein? E aí Música Olha, eu sei que você é uma belezinha, mas não seria mais fácil o Jefferson me dar um mapa igual o da última vez? O que? Como assim? Você me levou aos lugares que essa fenda passou até chegar aqui? Então a fenda já passou na casa dos meus pais? Kyo, se prepara. Chegou a hora de eu encarar a realidade Bem, vamos lá Pai? Mãe? Sou eu Eu voltei, eu vim pedir desculpa Olá? Para que se mantenham calmos em suas casas, pois a polícia já iniciou o mandato de busca João Henrique e sua esposa foram vistos pela última vez em sua casa, mas não há sinal do paradeiro do casal Esperamos que isso tudo não passe de apenas um susto e que esse não seja o fim dos nossos queridos heróis tão aclamados Até o momento não há confirmação de homicídio, mas acredita-se que foi um sequestro Dado as circunstâncias, a polícia continua seu trabalho e esperamos que essa seja apenas mais uma aventura tosca de João Henrique Kyo, para onde a fenda foi depois daqui? Você? Por que fez isso? Que diferença faz agora? Você não gostava deles mesmo? Não seja idiota, eu vi tudo o que você vem fazendo nos últimos tempos Se não fosse seu pai estúpido, meu amigo ainda estaria vivo Eu só fiz o que tinha que ser feito Agora vai lá, mostre sua raiva Você não é a garotinha que odeia armas? Não, eu não sou a mesma Joana da época do colégio Adeus O que? Não é possível Vamos, Kyo, temos mais coisas para fazer Quanto é 7 vezes 7 mesmo? Opa, a Joana chegou E aí Joana, como foi? Conseguiu trazer a fenda? Joana? Isso, boa Joana A última que faltava Agora finalmente a gente vai conseguir realizar o nosso sonho e trazer os nossos chefes para a nossa realidade Mas o que? Joana Nesse momento eu simplesmente não sabia que rumo eu estava seguindo na minha vida Quando eu estava prestes a me dar bem com a minha família, ela foi tirada de mim Sem chance de poder me desculpar ou me despedir Eu abri meus olhos da pior forma possível O mundo é injusto, o mundo é cruel Um lugar onde o mais forte sobrevive e os fracos se escondem E eu cansei de me esconder Cansei de ser fraca Vou atingir meus objetivos e honrar o pouco que me restou Isso não faz de mim uma pessoa ruim Faz de mim uma pessoa forte E que luta pelo que ama Desde quando você tem esse stand de tiro aqui dentro? Joana, se você visse as peripécias sagazes que esse peixe apronta Você ia ficar impressionada Eu tenho o próprio Albert Einstein fora d'água aqui em casa Então tá né Vamos lá então, recrutas Hoje vocês aprenderão a manusear aparatos realmente matadores de almas Também conhecidos como arma São itens extremamente comuns em um jogo de videogame ou em séries animadas Mas estamos falando da vida real Então tratem de dar ouvidos a cada explicação que eu darei aqui Como podem ver, o recuo é algo importantíssimo de ser controlado Você deve controlar com as duas mãos, ficar atento ao ângulo dos braços e à força do vento E então... Você tá me zoando né? Tu já usou uma arma antes Meu bem, eu jogava CS 1.6 na Lan House Respeita a minha história Ok, isso vai ser interessante Ok, iniciando a operação 3, 2, 1 Não é possível Deu certo Conseguimos A conexão A mensagem O que? Como é que é? Essa não Joana, eu sei que esse assunto já tá batido Mas qual o nome do seu pai mesmo? João Henrique Por quê? Joana Se esconde Cometemos um erro Que? Como assim? Só escuta o que eu tô falando Se esconde Vai, vai logo Tá, tá, tá bom Já tô indo Não, não Tem que ter uma forma de reverter isso Droga, tarde demais Finalmente nos encontramos, Jefferson E aí, chefe Tudo bem? Pronto pra iniciar a missão? Nós já estávamos prontos há meses, Jefferson E você se comprometeu a colaborar Ah, maldito Meus capangas verão tudo o que você andou fazendo por todo esse tempo Pessoal, verifique em todo o perímetro Enquanto eu e o chefe vamos atrás do alvo Mas que merda? Mas que merda tá acontecendo aqui? Vasculha em cada canto desse laboratório imundo Se cuida, Jefferson Se tiver sorte Vai sobreviver ao ferimento Ei, Joana, vem cá Quê? Jorginho? Você ficou lá em cima esse tempo todo esperando uma brecha pra me salvar? Eu sabia que esse seu trabalho não era uma boa ideia Se a gente tiver sorte, a gente consegue escapar com vida Vamos embora Não Eu não vou sair daqui sem o Jefferson O quê? Não Joana Jorginho? 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 Aqui Jefferson, toma isso. Joana, você ficou maluca? Você não devia ter voltado aqui pra me salvar? Ué, mas por que não? Devem ter mais deles. Acabou, é o fim. Caralho! Por essa eu não esperava. Babacalhau salvou o dia novamente. Ué, que barulho é esse? Joana, esse é o alarme de evacuação. A gente tem que sair daqui o mais rápido possível, porque esse lugar vai desabar. Ué, quem que é esse maluco aí? Ah, ele é o Jorginho, um amigo meu. Oi? Jefferson, toma isso. Você precisa se cuidar. Joana, aqueles dois caras estão indo atrás do seu pai. O quê? Mas como assim? Meu pai tá vivo? Eu devia ter desconfiado. Em todos esses meses em que nós estivemos juntos, nós falamos muito sobre o seu pai. Mas você nunca me disse o nome dele. João Henrique. É um dos alvos desse robô pirado. Se eu soubesse que era seu pai, jamais teria ajudado eles. Meu pai é um dos alvos? Então quer dizer que tem mais um? Quem é o outro? Se não me engano, o outro se chama Clebinho. Essa não. Então quer dizer que eles estão indo atrás do meu pai e do Clebinho. Como eu vou encontrar eles? Eu não sei. Mas não duvido da tecnologia absurda desses caras. Eles podem rastrear qualquer coisa e ninguém pode impedir. Eles vão destruir tudo e todos que aparecerem em seu caminho. Então vamos lá impedir eles, ora. Ainda não. Babacalhau, vá para o ponto mais alto da ilha e leve a Kio com você. Dependendo do sinal que a Kio captar, você pode nos guiar até a localização dos nossos inimigos. Ah, e se vocês querem a minha ajuda, vocês vão ter que esperar eu me recuperar um pouco. Eu estou muito ferido. A gente vai ter que encontrar um lugar seguro para a gente se preparar. Ok. Mas e quanto ao Jorginho? Olha, eu não sei, mas eu quero meter bala em todo mundo. Escuta aqui, Joana. Desculpa a pergunta aleatória, mas você não estava com aquela roupa azul que eu te dei antes? Sim, eu estava. Mas olha essa cidade destruída. Tá, mas o que isso tem a ver? Seu Lardo, isso significa que essa cena foi gravada antes da minha roupa azul ser lançada. Ah, sim, entendi. Os caras realmente destruíram tudo. Sim, agora a gente só precisa seguir os rastros e os sinais da Kio. Caralho, meu irmão, isso dói demais. O quê? É o DJ Lhama? Ei, Lhama, é você mesmo? Hum... Aqueles dois malucos simplesmente destruíram tudo. Você está ferido? Sabe para onde eles foram? Já estive melhor. Eles seguiram ao norte, mas não recomendo que vão atrás deles sem a devida proteção. Minha armadura foi projetada para shows de grande porte. Nunca se sabe quando um fã psicopata vai dar um tiro em você no meio do festival. Tá, mas o que isso tem a ver? Esses caras têm armas fortes o suficiente para perfurar minha armadura. Vocês precisarão de uma defesa muito grande se quiserem enfrentar eles. E eu sei onde podem conseguir isso. Ok, então leva a gente para lá. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Lince, uma heroína misteriosa vigilante da ilha. Já me contaram a história dela uma vez, mas eu achei que fosse lenda. Não é uma lenda. Foi ela quem fez a minha armadura, mas isso já faz muito tempo. Ela provavelmente desenvolveu tecnologias muito melhores com o tempo. Caralho, música de otaku. Você sempre deixa a porta aberta assim? Mas o que é quem vo... Lhama, o que te traz aqui? Peraí, Joana? Jorginho? São vocês mesmo? Que viagem é essa? Você não era a garotinha popular da minha sala? Pois é, eu não pedi para nascer linda desse jeito. Não é fácil aguentar aqueles malas adolescentes no meu pé. O que vocês estão fazendo aqui? O DJ Lhama disse que você desenvolve armaduras poderosíssimas de combate. Eu sei que pode parecer estranho, mas nós precisamos de algo forte o suficiente para aguentar muitos tiros. Como as coisas mudam, hein? Fico feliz de ver como você saiu daquela bolha em que vivia. Finalmente entendeu o mundo em que vivemos. Pois é, eu aprendi da pior forma. Bem, sentem dizer, mas se querem algo poderoso nesse nível, vou ter que usar tudo que eu tenho. E ainda assim, só vou conseguir criar uma armadura. Tudo bem, um dos meus amigos vai usar ela. Gente? Eu é que não vou entrar nessa armadura. Nem eu. A Joana é maluca, meu irmão. E eu achando que não tinha como ficar mais linda. Bravo, Joana, ficou cabuloso. Caralho, ficou muito louco. Bem, acho que estamos prontos. Maravilha. Lince, muito obrigada mesmo. Você não tem ideia de como isso vai ajudar. Relaxa, Joaninha. Dependendo da situação, é só chamar. Kiyo, encontro eles. Jefferson, Jorginho, temos uma longa missão pela frente. Após uma enorme devastação na ilha, os vilões misteriosos chegam ao seu destino. Ladies and gentlemen, a batalha mais esperada de todos os tempos está prestes a começar. De um lado, João Henrique. Contra, do outro lado, Cleminho. Eu só não sei se eles sabem que isso aqui é uma luta. Porque parece que eles não estão levando isso muito a sério, né? Eu diria que isso é um ótimo sinal. Mas eu sei como você se sente. Eles precisam ser derrotados pelas suas próprias mãos. Vamos descobrir quem está por trás disso. Cara, que merda esses dois estão fazendo? Acho que essa luta foi a pior escolha da minha vida. Ah, droga. Eu vou abortar essa operação. Vou matar eles com minhas próprias mãos. E nós vamos ajudar. Mas o quê? Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Muito prazer. Me chamo JH203. Meu chefe aqui do lado se chama Clebão. O quê? Clebão? E como é que vocês entraram aqui? Ué, a porta estava aberta. Quê? Sério? Sim, e não tinha ninguém defendendo. Que merda, hein? Escuta aqui, eu não sei o seu nome, não sei suas ambições, mas acho que nós temos um objetivo em comum. Kyo, tem certeza que estamos no lugar certo? Não é possível. Esse é o tal do coliseu do loot. Aqui rolam as batalhas mais tenebrosas entre os maiores elotinhos do mundo. Tá explicado. O Clebinho adoraria em um lugar desse. Mas por que caralho o seu pai tá lá dentro? Eu não sei. Mas a gente precisa enviar alguém que não seja nada suspeito lá pra dentro. Quê? O que foi? Ah, tá brincando. O que você tá vendo aí dentro, Jorginho? Joana, se eu te disser, você não vai acreditar. Ai, fala logo de uma vez. Parece que o seu pai e sua mãe estão sendo obrigados a lutar com o Clebinho. Isso não faz o menor sentido. Jefferson, vem logo. Calma aí, mulher. Eu nunca conduzi um canhão antes. Guarda essa euforia pra quando você estiver lá. Vai logo, Jefferson. A gente tem que impedir essa luta. Tá bom, já sei. Se segura. Lançamento em 3, 2, 1... Algos, se você quer botar um fim nisso, precisa fazer alguma coisa. E se você não vai fazer, eu vou. E não há nada que você possa fazer pra impedir. Tá, que merda tá acontecendo aqui? Hum, eu falo com vocês depois. Quem são esses caras? E o que vocês querem com meu pai e o Clebinho? Garota, se eu fosse você, eu aproveitaria enquanto estou vivo para fugir e não causar mais problemas. Eu não tenho medo de uma lata velha e um palhaço de bandana. Está bem, garotinha. Como isso não vai mudar nada e nós vamos aniquilar vocês de qualquer forma, eu vou explicar o porquê estamos aqui. Acredito que você saiba as coisas que seu pai fez antes de você ter nascido. Graças a um homem curiosamente estúpido chamado Renato, seu pai e seus amiguinhos idiotas conseguiram ter acesso à viagem interdimensional. E como seu pai é um egoísta nojento, ele estragou inúmeras realidades alternativas apenas para satisfazer seus desejos. Numa tentativa frustrante de corrigir os problemas, seu pai misturou as dimensões. É por isso que existem dois Clebinhos em sua realidade. Mas a questão é a seguinte. Seu pai se meteu em assuntos que não devia no passado. Nós tentamos impedir. Mas João, Henrique e Clebinho eliminaram duas pessoas importantíssimas para nossa realidade. Basicamente eliminaram versões alternativas do seu pai e sua mãe. Os únicos amigos de meu chefe. Nessa realidade, ele se afundou em um ódio imensurável por ter perdido seus dois únicos amigos. E desde então, ele planejou o dia de hoje, o dia em que vocês serão destruídos. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão aqui porque meu pai e o Clebinho mataram versões alternativas do meu pai e da minha mãe, que eram importantes para esse cara aí? Exatamente. E esse palhaço aí é tipo um Clebinho dessa realidade? Sim, o nome dele é Clebão. E o que é que esse Clebão tava fazendo quando os amigos dele precisaram de ajuda? O que você acha? Tava roubando loot, porra. Tá, entendi. Mas não importa. É bom que vocês voltem para essa tal realidade de vocês, porque diferente de vocês, meus pais têm amigos que os amam e estão dispostos a protegê-los. Chefe, essa menina é muito chata. Como se não bastasse esses verbos enrolando na batalha, vocês chegam para atrasar ainda mais. Vocês todos são uma vergonha. Pessoal, acabem logo com isso. Jefferson, babacalhau, vocês precisam me encontrar na porta do Coliseu. É urgente. Relaxa, amigo. Dois palitos, tô chegando. O que foi que tu viu, Jorginho? A coisa ficou feia lá dentro. Tem muita gente indo pra cima dos nossos amigos. Eita, quantas? Sei lá, umas 10 no mínimo. Caraca, a gente vai precisar de ajuda. Fica tranquilo que a ajuda já chegou, calalho. Pai, mãe, o que a gente faz? Olha ela, tá pedindo ajuda pro papai. Levanta a mão pro alto aí, caralho. É hora de colocar o treinamento do Free Fire em dia. Se a gente ganhar a batalha, o pastel de flambo é por minha conta. Eu disse que meninos precisassem. Resistam, vocês estão encurralados. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Logo, a minha armadura já era e a nossa munição acabou. Vocês são bem generosos, eu diria. Além de entregarem suas vidas, deram um pouquinho mais de diversão para nós dois. Eu vou ser sincero. Se vocês continuassem atirando, até conseguiriam fazer um pouco de cócegas em nós dois. Agora é hora de acabar com isso. Por favor, não faz isso. Não mata ele. Por acaso você é burra? Eu não quero tirar a vida dele. Não até lhe trazer o principal alvo. O que? Principal alvo? Você realmente não entendeu nada. Existem dois Clebinhos nessa realidade. E nós não estamos atrás desse cara de roxo. Vai logo, João Henrique. Traga o Cavalheiro Negro. Esperamos anos por esse momento. Vamos ver se esse fantasma idiota é realmente imortal como dizem por aí. Vocês jamais vão vencer o Clebinho. Nada consegue perfurar a armadura dele. Nós derrotamos vocês todos. Um homem cheio de metal não vai ser nenhum desafio. Chegou a hora. Foi bom lutar com vocês. Em um breve momento de esperança, Clebinho olha para seus amigos por uma última vez. Ele olha para seu melhor amigo e faz o mesmo gesto que fez em sua primeira despedida no passado. E ao contrário do que todos esperavam, ele começa a dropar o seu loot. Esse loot era tudo que seus amigos precisavam para acabar com toda essa batalha. Mas ninguém esperava que era isso que Clebinho precisava fazer para ter sua alma livre de uma vez por todas. Usar os seus poderes para ajudar um amigo. Dropar um loot para alguém. Se desprender do seu passado e tirar esse peso de sua consciência. Essa não. Um novo dia amanhece na ilha de Fortnite. Finalmente, um dia de paz. Um dia digno de comer um Dirt Burger delicioso e dançar como se não houvesse amanhã. João Henrique e sua família celebram o triste fim de um grande amigo. Que se sacrificou pela vida daqueles que amava. Aos poucos, as coisas foram se ajeitando. Cada pessoa estaria em paz consigo mesma. O Algos foi condenado a prisão perpétua. E como castigo, ele seria obrigado a assistir 24 horas de gameplay de Roblox. O rei do gelo e sua esposa abriram juntos uma gaming house para treinar o seu primeiro time profissional de jogadores de Free Fire. Dessa forma, eles podiam curtir o jogo mesmo sem jogar. Joana finalmente encontrou a paz que queria em sua vida. Ela se conciliou com sua família e agora eles podem viver em harmonia. Fazendo suas aventuras toscas juntos. Ah, e esses dois aí viraram os dois sogros mais idiotas da Terra. Enquanto isso, DJ Lhama ganhou uma nova armadura da Lince. Jorginho seguiu seu sonho como jogador de basquete. O chinês sem nome virou o melhor amigo de Babacalhau. Que ironia. Os dois foram trabalhar em uma pastelaria. E Akio foi junto deles para garantir que eles não fariam nada de errado. Enquanto isso... Clebinho usou tudo o que aprendeu em sua jornada. Ele se tornou digno de ser dono do Coliseu do Lute. E agora, estava pronto para gerenciar a maior companhia de zelotinhos do mundo. Zelotinhos de todas as partes do planeta viriam para treinar suas habilidades ali. Mas uma pergunta que não quer calar. As aventuras terminarão por aí? Até quando essa paz vai durar? Não sei não, Joana. Será que aqui é o lugar certo? Sim, Jeff. Meus pais conhecem esses caras há muito tempo. Então tá bom, né? Oi, fiquei sabendo que vocês podem trazer pessoas de volta à vida. Perdemos um grande amigo e precisamos da sua ajuda. Perdemos um grande amigo e precisamos da sua ajuda. Perdemos um grande amigo e precisamos da sua ajuda.